O que você está achando do PropSpeed? Você já está mais ou menos uma temporada com o produto, né? É, eu instalei no começo do ano. É isso aí, galera. Mais um dia aqui no Boat Show. Vamos tentar fazer as últimas entrevistas hoje das coisas que a gente achou mais bacana aqui. E fica até o final do vídeo, porque a gente vai tentar pegar o depoimento do Beto, do Sailing Around the World, sobre o que ele está achando da PropSpeed no barco dele. É isso aí, galera. Vamos ver o vídeo. Pessoal, a gente estava passando aqui pela feira e eu senti uma dor que eu tenho todo dia quando eu olho para dentro do meu barco. Qual é o compensado que eu vou utilizar? E aí o pessoal aqui da Luciano Laminas me mostrou uma solução que eu achei muito interessante. Conversando com o João, ele começou a mostrar para a gente o que eles fazem em termos de compensado e do acabamento de compensado. João, vamos mostrar um pouco para o pessoal que está assistindo a gente o que vocês fazem. Primeiro a base, vocês fazem o compensado. Isso. O compensado a gente não produz, a gente adquire ele no mercado nacional. Um compensado realmente naval, com colagem fenólica, que esse pode ser jogado dentro da água e ele não corre o risco de soltar as camadas e delaminar, como você mencionou. A gente tem a chapa de compensado e a gente reveste ela com qualquer tipo de revestimento que você precisar. Seja com lâmina de madeira, natural ou composta ou com chapa de fórmica. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de uma chapa de fórmica que também foi aplicada nesse compensado. Exatamente. Esse é um material com durabilidade extrema. Ele é muito resistente, esse material com a fórmica. Porque a fórmica confere uma resistência muito grande, superior à lâmina de madeira. Esses acabamentos que eu estou vendo aqui atrás foram todos aplicados lá por vocês? Sim. Ele é aplicado à folha da madeira? Exatamente. Então esse aqui não é uma fórmica, ele tem a textura da madeira ou o acabamento da madeira? Exatamente. É uma lâmina bem fina de madeira que ela tem aproximadamente 0,7 milímetros. E aí a gente faz esse serviço de colagem em cima da chapa. Numa prensa, uma prensa hidráulica térmica, aquecida a aproximadamente 80 graus. É um tipo de cola especial que não permite que ela trabalhe. Então essa colagem ela é garantida. Você pode aplicar o tipo de pintura que você quiser em cima. Ela é resistente à temperatura, por exemplo, porque a colagem com cola de contato, a gente já viu casos em que nos barcos que ficam parados no estaleiro com a lona por cima, a temperatura lá em dias quentes é muito grande, sobe muito. E acontece de descolar por causa da temperatura. E com essa colagem isso não acontece. Não dá bolha, não dá trinca, não abre emendas. É um serviço garantido. E aqui ela vem sem o acabamento? Ou ela já vem acabada? Não, a gente entrega ela in natura. Natura. Sem a pintura. Então eu vou comprar a chapa e vou ter que fazer o acabamento ou o verniz. Exatamente, selador, verniz. O tipo de acabamento que eu desejar. Exatamente. Tá. Tem a garantia desse compensado de quanto tempo? O compensado, ele tem garantia de... ele é fabricado para durar de 10 a 20 anos, a chapa de compensado. Ele tem garantia de um ano. Garantia de um ano. Isso. E o material desse compensado, qual que é? Madeira de paricá. Paricá. Isso. Então ele é puro paricá? Ele é puro de paricá e aí a gente coloca o revestimento em cima, né? Uma coisa importante que eu sempre ouço as pessoas falando do compensado é o medo do cupim. Como que é trabalhada essa questão de proteção para cupim na madeira de vocês? O compensado, ele é imunizado. Ele recebe um tratamento químico, né? Um inseticida na cola do compensado. Quer dizer, no momento que está juntando a chapa, as placas do compensado, ele já é aplicado esse veneno. Quando nós fazemos a aplicação do revestimento, nós também aplicamos esse mesmo inseticida na cola que a gente usa lá. Então, no caso de eu ter que fazer um furo nele, eu ainda vou ter um pouco de risco, mas o risco é muito menor porque ele está protegido com o montão. Exatamente. Perfeito. Se o pessoal precisar entrar em contato com vocês, a gente pode colocar um link aqui no vídeo para entrar em contato com vocês. Pode sim. Pode sim. Pessoal, essa é uma dor que eu tenho porque eu já comprei algumas placas de compensado lá para o Blue Sailor. Todos os testes que eu fiz delaminaram. É um terror. É um sofrimento que eu estou tendo. E eu estou aqui vendo uma solução que além de me ajudar no tempo de produção, porque eu já vou comprar uma peça acabada, eu vou ter também uma peça com qualidade. Então, vale a pena vocês pesquisarem lá com o pessoal da Luciano Luminados, para que a gente tenha aí realmente um trabalho mais legal nos barcos que a gente está construindo por aí. qualquer coisa, o link deles vai estar aqui embaixo, procura lá ou fala com a gente que a gente encaminha para eles lá. é um terror. é um terror. É um terror. É um terror. Primeiro, parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade de falar com os marujos, é um prazer enorme. Bom, PropSpeed é um produto que foi desenvolvido há mais de 20 anos na Nova Zelândia, que é o berço de grandes inovações na área da vela, mundialmente conhecido, e o PropSpeed também. Ele é líder de mercado e ele é um revestimento que ajuda no desempenho da embarcação. Aí o pessoal fala, nossa, mas ajuda mesmo? Se você pegar um hélice polido e colocar o PropSpeed, ele vai ter uma eficiência melhor do que o hélice normal. Você acredita? E, além de tudo, por ele ter essa superfície viscosa, lisa, ele não deixa com que as cracas tenham aderência. Então, com o próprio movimento, o fluxo de água, ele fica limpo. Ou com a mão mesmo você consegue tirar toda a incrustação. Então, é um produto que tem uma duração de aproximadamente dois anos na vela, tá? Chega a ter três anos dependendo da navegação, da água, da quantidade de uso do material. Então, a gente cuida dele com muito carinho, né? E os velejadores, todos os navegantes adoram a solução que a Nova Zelândia criou. E é fácil a aplicação dele? Olha, tem muitos proprietários que fazem na própria embarcação. Eu mesmo fiz na minha embarcação, né? Muitos amigos da vela já fizeram, inclusive fizeram alguns vídeos, né? Com a aplicação do produto e também a manutenção dele. Muito simples. Ah, que legal, gente. Então, a gente vai colocar aqui na legenda os links desses vídeos, se quiserem ver eles aplicando. Realmente parece que é bem fácil, bem legal. Cara, muito obrigado. Satisfação, muito obrigado. A palavra que você deu aqui pra gente. Foi um prazer. Prazer é meu. E é isso aí, gente. Compere lá nos vídeos como aplicar que é show de bola. Então, galera, agora mesmo a gente tinha entrevistado o Januário da PropSpeed. Ele deu uma explicação super bacana. Agora estamos aqui com o Beto do canal Sailing Around the World. E ele vai dar um depoimento pra gente do que ele tá achando do PropSpeed. Você já tá mais ou menos numa temporada com o produto, né? É, eu instalei no começo do ano. Lá na Europa o ambiente é um pouco diferente. Mas eu fiquei praticamente o ano inteiro sem ter nenhum problema com craca, principalmente em hélice e eixo. Que foi o que era o meu objetivo principal ali, né? Também coloquei no ball thruster, que é as hélices da frente. E ali eu preciso passar um pouco o pano. Não só com o funcionamento do hélice, já faz a limpeza. Mas assim, ficou muito mais fácil, né? Porque o ball thruster era um plástico e grudava mesmo ali. Então tinha que mergulhar, tentar arrancar e tal. E hoje, meu, paninho ali faz a limpeza perfeita. Muito mais simples do que ficar tirando aquelas cracas, né? É, e é um lugar que se você não tira, dá mais vibração no barco, dá mais consumo de combustível e tal. Então assim, facilitou bastante a minha vida ali nesse sentido. Pô, então tá certo, certo? Galera, que vocês verem, o produto realmente é muito bom. A gente vai deixar aqui no link, como a gente tinha falado, dele passando o próprio Speed no barco dele. Então, ficou bem bacana o vídeo. Vai lá ver o vídeo deles, gente. Valeu, galera! Valeu! Então é isso aí, gente. Mais um vídeo que se termina. A gente entrevistou uma galerinha, conseguiu o depoimento do Beto, do Sailing Around the World. Cara, isso é demais. Muito obrigado por participar aqui do vídeo. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa uma curtida e um comentário que ajuda a gente pra caramba. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de vida náutica e entre outras coisas, se inscreve aqui no nosso canal. A gente tá construindo o nosso veleirinho, que a gente quer dar a volta ao mundo com ele. Então, vai ter um vídeo aqui, um link de algum vídeo pra vocês verem. Já vai lá pro vídeo e assiste que vai estar bem legal. É isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho